Boa noite Curitiba gente, olha como é que tá a situação aqui neblina, a câmera não tá embaçada não, é neblina mesmo, ó, dá pra enxergar quase nada, só com muita meditação e remédio controlado. Bom dia meus amores, tudo bem? Olha só, preciso contar algo muito importante pra vocês, eu tenho um crush, esse, acredita, que já estamos um tempinho juntos, será que vocês sabem quem? Ó, eu vou dar uma dica, a letra dela começa com U, é isso mesmo, tô falando da Unidas, como é que vocês estão? Ó gente, eu vou contar pra vocês, se você precisa viajar a qualquer lugar no Brasil, precisa de um carro top, conta com eles, tá bom? Porque pra alugar é muito fácil, realmente, são diferenciados, são top demais, só clica no link agora e faça sua reserva. E também, namora com a Unidas, né? Como eu tô namorando com ela. Tamo juntos, beijo! Vai de Unidas, caraca! Abraça seu amigo, abraça seu amigo de verdade, abraça seu amigo, visita, meu amigo, eu te amo! Babaganud, brinjela, top demais! Temos aqui, ramos, grande bico, também top demais! Aqui, folha de uva recheada, incrível, eu amo demais, realmente! E não pode faltar azeitona, né? Com tempero árabe diferente, esse aqui, azeitona oficial, gostosa demais! Olha essa mesa, incrível, gente, com tempero árabe, tudo da empresa Taib. Taib é uma empresa que tem vários produtos árabe incríveis, gente, realmente, esse aqui, melasso de romão, coisa top demais! Agora eu gosto de comer com pão síria também, sabe? Então, indico pra vocês, realmente, quer comer comida árabe? Fácil pra fazer? Taib, conta com eles, é nóis! Só com muita meditação e remédio controlado! Babaganud, brinjela, top demais! Temos aqui, ramos, grande bico, também top demais! Aqui, folha de uva recheada, incrível, eu amo demais, realmente! E não pode faltar azeitona, né? Com tempero árabe diferente, esse aqui, azeitona oficial, gostosa demais! Olha essa mesa, incrível, gente! Com tempero árabe, tudo da empresa Taib. Taib é uma empresa que tem vários produtos árabes incríveis, gente, realmente! Esse aqui, melasso de romão, coisa top demais! Agora eu gosto de comer com pão síria também, sabe? Então, indico pra vocês, realmente, quer comer comida árabe? Fácil pra fazer? Taib, conta com eles, é nóis! Música... Lozardo E aí